Música Vivo por Cristo, oh bom salvador Vivo provando do seu grande amor Cristo meu mestre na cruz expirou Por sua morte, perdão vindo Jesus pastor divino, entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste me viver Amor celeste santo, mostra-se sobre a cruz Glórios é pertencer a ti, oh salvador Jesus É um tesouro de grande valor A salvação que me deu o Senhor Tenho esperança de entrar lá no céu E como o mestre está junto a Deus Jesus pastor divino, entrego a ti meu ser Pois com teu sacrifício fizeste me viver Amor celeste santo, mostra-se sobre a cruz Glórios é pertencer a ti, oh salvador Jesus Amor celeste santo, amor Glórios é pertencer a ti, oh salvador Jesus Música Furios de mentir eu atenderei Amém. Pois com teu sacrifício, fizeste-me viver, amor celeste santo, mostraste sobre a cruz, gloroso é pertencer a ti, ó salvador Jesus. Amém.